Rapaz, tu viu que caiu na internet a foto da cachorra? É o que rapaz? Aquela cachorrona caiu na internet? Calma aí mano, já te mando, já te mando Vou mandar agora pra você Me manda, 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 me manda Puta que pariu, mandei no grupo errado, amei Quem nunca passou por um constrangimento como este e não teve onde esconder a cara? Pois hoje eu vim falar de uma novidade que vai salvar a pele de muita gente E quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo Então, roda a vinheta Quem nunca mandou aquela mensagem errada no WhatsApp E depois sofreu as consequências por isso Às vezes por engano, às vezes por maldade Eu nem preciso citar muitos exemplos aqui Pois tenho certeza que você também já passou por um constrangimento como este Eu já ouvi relatos De mandar aquele vídeo maroto no grupo da igreja No grupo do trabalho Entre outros Pensando nisso, o WhatsApp trouxe um recurso incrível Eu vou te ensinar agora e você vai ver que é muito fácil e simples Mas que talvez você não saiba Veja como apagar as mensagens enviadas para alguma pessoa Vale ressaltar que serve tanto para iOS como para Android Beleza? Bom, para apagar é muito simples, você vai até a mensagem que você enviou para pessoa ou para o grupo Posso ser que ela tenha visualizado antes de você apagar Mas assim que você apagar, a mensagem irá sumir do conteúdo multimídia do grupo ou da conversa Ok? Você vai aí na mensagem que você quer apagar, selecione a mensagem Vai lá na lixeirinha de excluir e notem que vai aparecer duas opções A opção apagar só para mim, né? Que é para você apagar do seu telefone E apagar para todos Ou seja, esta função apaga até do celular da pessoa E vai ficar esta mensagem aqui mostrando que você realmente apagou esta mensagem, né? Isto ainda é o cagueta aqui Mas com certeza vai safar muitas gente de constrangimentos Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like aqui embaixo, compartilhe com os amigos nas redes sociais Novo por aqui, se inscreve aí velho Ative as notificações do sininho E claro, dúvidas, deixe aí embaixo nos comentários que eu estou sempre respondendo quando eu posso Por hoje eu fico por aqui, um grande abraço do Bob e nos vemos no próximo vídeo E até a próxima, tchau tchau!